E nós estamos no estádio Luiz Alves Ataídes, nessa noite de quinta-feira, na qual o CAP já está se preparando para o campeonato. Nesse exato momento, nós podemos acompanhar aí um amistoso, o CAP contra os amigos da Skol, um catadão aqui do município de Pimenta Bueno. Tudo isso realmente para que o time possa aí entrar no eixo e assim estar treinando cada vez mais. Éder Palmonari já está à frente do Clube Atlético Pimentense. Juntamente com ele, chegou também já algumas promessas para o campeonato rondoniense 2014. Entre eles, o Lucas, que é aqui vizinho de Pimenta Bueno, que é ali do município de Primavera de Rondônia. Porém, também Vitor Hugo, que é do município de Giparaná. Everton, que é o lateral direito, que veio do Rio de Janeiro. E um dos grandes nomes, que também fez um nome, fez um campeonato belíssimo em 2013, que é o Careca, que jogou pelo Genos ano passado, que também soma com o CAP. Fico feliz por ter meu trabalho reconhecido ano passado. Espero manter o trabalho do ano passado e da continuidade.